Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, a morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. E quem nos deixou foi a cantora sertaneja Rosimel. Pois é, minha gente amiga, 29 aninhos, muito cedo, né, minha gente? Morreu neste domingo, dia 25 de dezembro, após comemoração do Natal. Ela sofreu um acidente de carro, minha gente amiga. Segundo informações aí, a tragédia aconteceu na rodovia Goiânia 306, na zona rural de Mineiros, localizada no sudoeste de Goiás. Rosimel estava acompanhada do cunhado Adalberto Gomes, 33 anos, que também veio a óbito. Ainda de acordo com a publicação aí, pouco tempo antes de o carro sair da pista, Adalberto havia se envolvido em uma briga com outro motorista que estava no mesmo sentido da pista. Caramba, que triste, né, minha gente? Tão nova. E acidente de trânsito, caramba, deixa a gente mesmo de coração partido. Que triste, viu, gente? Muito triste isso aí, ó. Caramba, que triste, né, minha gente? Caramba, que triste, não sei. Caramba, que triste, não sei. Então, assim, também. Que triste, não sei. Que triste, não sei. Adalberto, mais com a ferramenta de trânsito. Então, assim, eu vou falar. Agora, como eu vou falar. if eu vou falar, ah, 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 ah. Se inscreva no canal. 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 E aí